E agora eu vou mostrar pra você imagens em primeira mão de uma operação da Receita Estadual em Minas Gerais que aconteceu agora à tarde na região metropolitana de BH. Você vê na tela, fiscais da Receita acompanhados de policiais civis detonaram um esquema milionário de falsificação de sabão em pó. Ó, seis pessoas foram presas em um galpão clandestino na cidade de Ribeirão das Neves onde a polícia também encontrou cerca de 40 toneladas de sabão em pó falsificado que era embalado em caixas de uma marca muito conhecida pelo consumidor uma marca inclusive que é líder de mercado, viu? O produto falsificado era enviado para diversos estabelecimentos comerciais em todo o estado de Minas Gerais. Então, pra você do interior aí, certamente esse produto chegaria. A Superintendência de Fiscalização da Receita Estadual investigava esse esquema desde fevereiro e os próximos alvos são os fabricantes desse material e os supermercados que revendem o sabão em pó falsificado. Então, além da sonegação de impostos e da concorrência desleal com quem vende o produto legalizado, o consumo de sabão falsificado pode trazer danos à saúde do consumidor. Isso é importante. Então, o auditor da Receita Estadual, Pierre Julião, disse que as notas fiscais fornecidas pelo falsificador também são irregulares. Vamos ver o que ele diz? Vamos ver, põe no Cidade. O que a gente encontra aqui é que a falsificação de sabão em pó denota uma série de prejuízos para a sociedade mineira. Por um lado, nós temos o não pagamento de impostos. Impostos esses são úteis para que o estado promova as suas contraprestações para a sociedade. Ora, eventualmente, se falta merenda numa escola, falta por conta da sonegação fiscal. Então, a Receita Estadual combate com toda a sua força esses sonegadores. Mas também existem outros prejuízos subjacentes. Nós não sabemos o que efetivamente está aqui. Se esse produto químico aqui, denominado como sabão, ele realmente se presta a isso. Se ele oferece risco à saúde e à segurança dos seus usuários. Então, nesse sentido, as apurações da Polícia Civil se fazem importantes para que haja responsabilização criminal dessas pessoas envolvidas nesse esquema. Muito importante. Trabalho muito importante. E a Receita Estadual, gente, batizou essa operação de limpeza profunda. Por quê? Porque fizeram a limpeza profunda mesmo. Não é aquilo que o sabão em pó promete? Limpeza profunda. Foram lá e fizeram a limpeza profunda mesmo no estoque de sabão falsificado que poderia estar chegando aí na sua casa oferecendo riscos para a sua família, para as pessoas que você gosta, né? Ansioso agora estou para os próximos passos da investigação. Porque aí vão prender quem estava falsificando e vão chegar até os estabelecimentos que estavam comprando esse produto falsificado e vendendo de forma irregular. Em breve, eu espero mostrar aqui no Cidade Alerta o desenrolar dessa operação.